E a presidenta Dilma Rousseff esteve nesta sexta-feira com dirigentes de 12 clubes de futebol para discutir alterações na lei de responsabilidade fiscal do esporte. Eu acho que a reunião foi muito boa dentro daquele contínuo que começou com a reunião do bom senso, sempre com o objetivo de achar formas de melhorar o futebol brasileiro. Agora, reiterando aquela ideia que a lei de responsabilidade fiscal do esporte é o caminho nesse momento para a primeira mudança. Vai se criar uma pequena comissão para ser ágil com o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União, Ministério do Esporte e Clubs, já para até o final da semana que vem apresentar algumas modificações em relação à lei de responsabilidade fiscal do esporte. A ideia é que a nova lei seja encaminhada ao Congresso Nacional para ser votada até setembro.